É muito importante que as diferentes organizações que atuam na área da economia solidária, da agricultura camponesa, do comércio justo, se organizem de forma global. São milhões e milhões de pessoas que atuam integrado nessas organizações. Na medida em que elas fortalecem os seus laços, elas podem avançar na construção de um outro sistema econômico. Porque não haverá uma solução apenas para a agricultura ou apenas para o comércio justo ou apenas para um outro setor. É necessário reorganizar todo o circuito econômico, o consumo, o comércio, o intercâmbio, a produção, as finanças solidárias, de modo tal que avancemos numa transformação da sociedade como um todo. É que pensar o modo de produção autogestionado pelos trabalhadores, um sistema de intercâmbio que é também autogestionado com os próprios signos de valor, os símbolos de valor que são criados por essas comunidades e uma nova formação social, integrando nossos fluxos de poder, nossos fluxos econômicos, nossos fluxos de conhecimento para construir uma nova sociedade. E eu acho que esses eventos são um espaço muito importante para avançar nessa perspectiva. Com os efeitos dessa concentração de renda no capitalismo, há mais de um bilhão de pessoas que estão numa situação de completa exclusão. 40% da população do mundo vive com menos de 2 dólares por dia. Essas pessoas buscam formas solidárias de organizar o seu consumo, o seu trabalho, a sua vida. Porém, muitas estão ainda numa situação de economia de sobrevivência. E só isso não vai transformar a realidade. Muitas avançaram para uma economia de resistência. Sabemos que a causa disso é esse sistema injusto capitalista e, portanto, é necessário resistir a ele. Mas, ainda assim, não conseguem superá-lo. Já há uma terceira etapa desse processo, que é a economia de libertação. É quando as pessoas conseguem organizar as suas ações de poder, de conhecimento, seus fluxos econômicos, de modo tal a construir outros circuitos econômicos solidários e avançar num processo de transformação sistêmica. Então, simplesmente para um exemplo, a Via Campesina aqui presente, ela tem 200 milhões de associados no mundo todo. Se imaginamos que isso pudesse ser, se pudéssemos organizar circuitos econômicos solidários, com a participação desses associados nos seus territórios, a exemplo das comércio justo, das lojas de comércio justo, se cada associado desse consumisse 10 dólares, nós teríamos um faturamento total de 2 bilhões de dólares nesse circuito. São 200 milhões de sócios a 10 dólares cada um de consumo próprio. São 2 bilhões de dólares de consumo por mês no circuito econômico solidário. É justamente essa reflexão importante de ser feita. Não basta, todavia, os fluxos econômicos. É necessário construir um poder público, não estatal, como um espaço de construção de uma alternativa de superação dessa organização política da sociedade, fundada na exploração do trabalho, na degradação do ambiente, na concentração da riqueza, que não é de interesse da maioria da população, e construir uma outra forma de gestão do poder a partir dessas comunidades auto-organizadas, da autogestão da nossa economia, da autogestão dos nossos signos de valor nas nossas comunidades, da autogestão dos nossos fluxos de cadeias produtivas, de produção de insumos, de libertação das forças produtivas. Esse é o conceito chave nessa história. É de como conseguimos tomar esses excedentes que são produzidos na economia para dividi-los de modo tal a ampliar a capacidade de atendimento das necessidades dessa população excluída, de desenvolver novas máquinas, equipamentos, novas tecnologias que não foram desenvolvidas sobre o capitalismo, numa perspectiva de sustentabilidade solidária, de sustentabilidade econômica, e para distribuir uma parte desses excedentes de forma totalmente gratuita, para que a população possa ter acesso a esses valores. As 3 mil maiores cooperativas existentes, com dados de 2012, faturaram 2 trilhões e 600 milhões de dólares no seu todo. Isso é maior do que o produto interno bruto brasileiro, que é a sexta economia do mundo. Se 10% desse valor fosse utilizado, portanto, para a libertação de forças produtivas e para a distribuição de produtos gratuitos, teríamos 260 bilhões de dólares. Então, teríamos 130 bilhões de dólares para desenvolvimento de forças produtivas da economia solidária e outros 130 para distribuir produtos de graça à população. O capitalismo distribui publicidade, a economia solidária pode distribuir produtos, porque há uma relação nos circuitos locais de integração dos consumidores nessas redes de economia solidária. Então, esses encontros aqui, como esses, são muito importantes para refletir sobre essa potencialidade que nós temos de avançar numa transformação real da economia, nas mãos das pessoas, com a autogestão das pessoas, o poder público construído a partir da sociedade civil para a transformação, portanto, do modo de produção, do sistema de intercâmbio dessa formação social. No Brasil foi feito um mapeamento da economia solidária. Foram mapeadas 22 mil iniciativas de economia solidária com 1 milhão e 800 mil trabalhadores e trabalhadoras que são proprietários desses empreendimentos. O faturamento anual é de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. E isso não está totalmente integrado em rede. Muitos desses empreendimentos permanecem isolados nos seus territórios. Mas já há várias cadeias produtivas que foram organizadas. Podemos citar aqui a dos produtos orgânicos no sul do Brasil. A rede Ecovida faz um trabalho de conexão dos produtores orgânicos com os consumidores através de feiras e também outros espaços de comercialização. São uma rede importante no sul do país. Vários estados estão integrados nessa rede. Nós temos uma outra rede que é a rede Justa Trama, que é a de produção de roupas. E também fizeram a conexão da cadeia produtiva, desde a produção do algodão, do tecido, até a produção das roupas no final. E a comercialização disso. Temos a rede Abelha, que trabalha na parte da apicultura. São redes setoriais. Mas temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que faz a integração do conjunto dessas redes nesse debate. Temos uma rede de bancos comunitários. São mais de 100 bancos comunitários. As comunidades organizam os seus fundos com esses recursos que vêm a partir dessa organização de seus circuitos econômicos. O recurso que entra no fundo permite emitir moedas de circulação local, as moedas sociais locais. Há um volume de moedas que é emitido nesses bancos comunitários. E isso tudo é informado, inclusive, ao Banco Central do Brasil, pela conta já da extensão dessa rede de bancos comunitários que existem. Então, há várias redes organizadas nesses diferentes setores. Entretanto, o que é fundamental é conectar todo o circuito. De modo tal que tenhamos, neste circuito econômico, essas ações todas integradas, para que esse comércio dos produtos que ainda nós não produzimos na economia solidária, mas que temos que comprar todo mês, possam gerar um excedente que vai para esses fundos de economia solidária, que permitem depois o investimento em novas instalações de comercialização, de produção, de serviço, e ao mesmo tempo na distribuição gratuita de produtos para a população que deles necessita. que é uma forma dessa população se integrar também a essas redes, uma vez que elas conseguem atender de forma mais adequada as próprias necessidades de consumo dessas pessoas. Porque nessas redes elas podem receber esses créditos, que são gerados de forma solidária, baseadas na sua capacidade de trabalho, na sua força produtiva. Portanto, quando nós criamos uma nova iniciativa econômica, na magnitude da força produtiva que ela pode gerar, são emitidos esses signos de valor que podem circular dentro do próprio sistema de intercâmbio. E com isso nós criamos as soluções para que a economia solidária não fique refém do mercado capitalista. Porque no mercado capitalista o dinheiro será sempre escasso. Ele sempre será escasso para preservar o seu valor. A saída do capitalismo para ativar as suas cadeias de produção e de consumo quando as pessoas não têm mais dinheiro é gerar créditos que na verdade viram dívidas. E as pessoas se endividam até não poder mais pagar. E quando não podem mais pagar, elas têm que entregar as coisas que deram em garantia, uma casa, um carro. Nesse momento o preço desses ativos cai no mercado, não há mais como saudar aquelas dívidas e o sistema quebra. Porque há uma concentração do dinheiro como signo de valor necessário para a circulação das mercadorias. No caso da economia solidária, na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, é possível gerar estes signos de valor e distribuí-los de forma justa, remunerando o trabalho, atendendo as necessidades da população que está excluída, de modo tal a assegurar tanto a ampliação da produção quanto o consumo de forma ecologicamente sustentável. Porque tudo isso é planejado em função do bem viver das pessoas. E cabe destacar também que muitas das nossas necessidades humanas, como o amor, afeto, carinho, conhecimento, jamais vão ser produtos do mercado. O mercado não é capaz de atender as necessidades humanas mais profundas. Mas nos circuitos da economia solidária, isso é possível de ser realizado, porque não há a condição econômica colocada do ponto de vista do atendimento do bem viver da outra pessoa. Cada ser humano é um ser por inteiro e assim tem que ser acolhido. Fazemos parte de uma comunidade. Não há comunidade sem pessoas, nem pessoas sem comunidades. A economia de libertação contribui na construção dessas comunidades humanas, que são capazes de libertar as forças produtivas, que são capazes de libertar a possibilidade de realização do bem viver das pessoas, da escassez do dinheiro que existe no mercado, que sempre irá condicionar a satisfação das nossas necessidades, a acumulação de dinheiro, a realização do lucro, que vai enriquecer sempre aquelas grandes corporações. Então essa é a grande diferença da economia de libertação e de como ela pode contribuir na transição dessa economia capitalista a uma economia ecologicamente sustentável, uma economia solidária e economicamente viável. Obrigado.